O senador Wellington Dias concedeu a entrevista coletiva nesta terça-feira no Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores para divulgar oficialmente o apoio do PT ao prefeito Emano Ferre no segundo turno. Na oportunidade, agradeceu o apoio que recebeu da população e explicou o porquê da união do PT com o partido do atual prefeito. Fez um apelo à militância do partido para que juntos possam machar para conseguir a vitória de Emano Ferre. O partido acaba de aprovar uma decisão de apoio ao atual prefeito Emano Ferre. E isso com base em pelo menos quatro pontos importantes. O primeiro deles é em relação àquilo que a gente viu, da vontade da população, que tem sintonia com a história do nosso próprio partido. Com a história do nosso próprio partido. A relação que o nosso partido tem com o conjunto dos demais partidos que fazem parte de alianças que fazemos, de caminhadas, de governos, enfim. E isso nos fez colocar um posicionamento, está certo, de apoio. E eu quero aqui dizer que, como sempre faz o Partido dos Trabalhadores, não é um apoio só da boca para fora. Da mesma forma que nos empenhamos pela nossa campanha, nós queremos nos empenhar para que a gente tenha a condição de vitória. Já tive a oportunidade de parabenizar pela performance, tanto o candidato Firmino Filho, que foi o mais votado, como o candidato Emano, que foi o segundo mais votado. Os dois que são colocados para o segundo turno. E partimos a partir dali de uma conversa. Nós tivemos o cuidado, em primeiro lugar, de ter uma sintonia com o povo. Ter uma sintonia com os filiados do Partido. Por isso que não podia ser uma coisa apressada. De poder ouvir não só a instância partidária, a direção do Partido, mas ouvir as pessoas que estiveram nessas 23 regiões, onde planejamos a campanha. De poder ouvir os deputados estaduais, os federais, os dirigentes. E, a partir de todos esses diálogos, o que nós passamos? A conversar, ouvindo também, de verdade, ouvir os que foram para o segundo turno. E o apelo que faço aqui a toda militância é que possamos marchar unidos com a posição que o Partido dos Trabalhadores tomou. Afinal de contas, é isso que garante não só o respeito, mas garante a coerência e garante a condição, se Deus quiser, de vitória. Então é essa a posição do Partido dos Trabalhadores.